Após muita conversa entre os sindicatos metalúrgicos do ABC, universidades, associações empresariais e o governo do estado, foi lançado nesta semana o programa Proferramentaria, que dará às empresas a possibilidade de usar os créditos retidos do ICMS de exportações para aquisição de equipamentos. Hoje, quando montadoras de veículos precisam de ferramentas, recorrem à China e à Coreia. É dinheiro brasileiro indo para o exterior. Um mau negócio para a economia nacional. Com o programa, a ideia é que empresas passem a comprar mais de ferramentarias locais, gerando com isso mais empregos, em especial na região da BC Paulista. A partir do momento que você tem o setor de ferramentaria puxando a produção, outros setores que vêm na sequência, sobretudo autopeças, acabam também tendo mais demanda e tendo mais investimento e mais contratações aqui na nossa região. O ABC vem há décadas perdendo empresas para locais com impostos mais atraentes e mão de obra mais barata. Outras simplesmente fecham as portas por falta de demanda. Isso tem afetado diretamente o PIB da região, mas também os empregos e a renda aqui. Então, esse tipo de iniciativa, somada com outros que possam fortalecer as próprias indústrias, fazer com que elas migrem, deem o passo tecnológico para a nova indústria, que capacite os trabalhadores e os gestores dessas empresas, esse conjunto de ações que o sindicato tem apoiado, tem cobrado, tem insistido, eles podem nos ajudar a estancar esse trauma da desindustrialização e a gente retomar o ABC como um polo importante, tanto na indústria quanto na geração de pesquisa e desenvolvimento para a região e para o país. E é importante para tentar revigorar o setor que é da ferramentaria, que já foi um setor bastante importante na região e ao longo do tempo foi sendo substituído, né, ou por empresas que saíram da região ou mesmo por produtos importados, né. Então, é um estímulo bastante importante para tentar atrair novamente o setor para a região ou pelo menos parte dele aqui para a região. Se não imediatamente, o efeito do programa certamente trará para o ABC um futuro mais promissor para empresas e especialmente para os trabalhadores da região. Dando certo, né, conseguindo estimular e ampliar a produção, o segmento de ferramentaria, sem dúvida, o efeito sobre emprego, ele é um efeito direto, não é automático, né. Eu sempre brinco, a gente acha que às vezes a economia, a discussão da área digital, a economia funciona assim, né. Então, a gente faz o investimento e amanhã está tudo melhor e tanto não. Existe um período de tempo, né, para que os investidores tomem essa decisão de fazer investimento, para que esses investimentos, se realizados, realmente eles passem a funcionar, passem a ser operacionalizados, vai maturar. e por seus efeitos no mercado de trabalho. Então, tem uma sequência aí de fases e de tempo para que esses resultados apareçam. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.